Hoje nós vamos falar sobre aquele que para mim é o melhor filme de arte marcial já feito, tá? Trata-se de O Grande Mestre. Parte 1, parte 2, tem a parte 3 que infelizmente não foi lançado no Brasil ainda para as locadoras, né? Mas vamos lá. O que que O Grande Mestre é o melhor filme de arte marcial? Por uma série de razões. Primeiro trata de um personagem real, do Ip Man, que foi o cara que treinou o Bruce Lee e desenvolveu uma técnica própria de arte marcial. O personagem por si só já vale o filme. Só que o contexto dele é um contexto real. A primeira história se passa quando o Japão invade a China na Segunda Guerra Mundial e ele vai ter um enfrentamento com aquela situação e com os japoneses. Na segunda história, quando ele fugiu para Hong Kong, Hong Kong era dominada pelos britânicos na época, ele também vai ter um enfrentamento com um lutador britânico, né? Então esse contexto real já ajuda bastante a história do filme. Segundo, tem uma produção muito boa. Toda a produção é bem cuidada, reconstrução de época, o caráter dos personagens, tudo é muito rico e muito legal. Terceiro, uma das coisas mais importantes, tem o Donnie Yen como personagem principal, como Ip Man. O Donnie Yen, para mim, é o melhor artista marcial. Ele é ótimo ator e é ótimo ator marcial. Lutando ele é muito bom. Aí vem a outra qualidade do filme. As cenas de luta são espetaculares. Não tem exagero, são extremamente bem coreografadas. Ele está ótimo nas cenas de luta. Todo esse contexto das lutas é muito legal. Então a qualidade técnica do filme, a qualidade de história, do personagem, as cenas de lutas espetaculares, tudo isso converge para fazer de grande mestre, para mim, certamente, o melhor filme de arte marcial. Para quem gosta de arte marcial, para quem também vê pela qualidade do filme. Se você puder assistir o Rio de Mestre e quiser ver um filmaço com toda aquela cultura chinesa, todo esse conhecimento, toda essa ideia confuciana que ele promove, olha, não deixe de assistir, você vai ver um filme excepcional. Para comentar também, o Donnie Yen, ele está agora no novo Star Wars. Ele é um dos caras que luta pela resistência contra o Império e ele é ator de primeira. Se você gostou dessa dica, não perca nossas dicas, nossa página no YouTube. É só botar lá dentro do vídeo e conferir nossas dicas, ok?